Estamos na videoaula 761, atualização de setembro de 2024. Dentro destas atualizações do Fusion, agora em setembro, tivemos atualização do fluxo de trabalho da base para matriz e da montagem conjunto. Mais uma melhoria aqui no sistema de montagem. Vamos aqui nesse maisinho, novo projeto. Vamos abrir aqui o painel de dados. Aqui eu fiz uma montagem bem simples, até semelhante à aula do Fusion, no site do Fusion. Podemos inserir componentes por aqui. Eu prefiro por aqui, que eu acho mais simples ainda. Selecione com o botão esquerdo pressionado, arraste e solte aqui na área de trabalho. Ele já vai travar aqui com uma âncora, falando que é uma peça pai. Ele já está travado, ele não mexe mais. Selecione com o botão esquerdo aqui, o cilindro, arraste e solte. Eu vou puxar aqui e vou dar OK. Vou fechar aqui. Em montagem, vamos em junta ou digite J. Aqui é uma junta rígida. Selecione aqui e selecione aqui. Ele já gira e já monta automaticamente aqui na face. Foi atualizado essa restrição para facilitar a montagem. Muito simples e vai facilitar bastante a nossa montagem aqui, a partir desta atualização. Eu só queria mostrar esta atualização. Aqui no Fusion. Digite J, selecione aqui e selecione o centro aqui. Ele já gira montando. Mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Deixe seu like para quem gostou desta dica, desta atualização do Fusion. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no Autodesk Fusion. Daqui J, por favor.